Boa tarde a todos vocês, torcida tricolor. Hoje é aqui para me congratular com vocês, pela felicidade que todos nós estamos, pela brilhante vitória de ontem contra o América por 3 a 1. Acho que duas coisas são importantes de se avaliar nessa vitória. A primeira é realmente a capacidade indiscutível do Luiz Soares de jogar futebol e a contribuição que ele está dando ao time do clima. Não só como centroavante, fincado na área, mas como homem que joga com a bola. Homem que sabe como tem que ser o futebol. Eu não vou ser, uma assistência fantástica dele. Uma cabeçada no poste, um outro chute que bateu de novo. E por último, aquele gol dele fantástico. Ele botou a bola no Reinaldo e correu no lugar certo para poder botar para dentro. Quer dizer, o sujeito é um excepcional jogador de futebol. Então acho que a diretoria do Grêmio deveria fazer todo o esforço do mundo para manter esse jogador aí. Esse jogador está identificado com o Grêmio, é um gaúcho que nem nós. E está claro que ele está feliz em Porto Alegre. Eu não tenho dúvida disso. Então a diretoria deveria fazer todo o esforço do mundo para manter o exército. Porque eu tenho certeza, quando ele terminar o contrato, ou se não der o contrato inteiro, pelo menos terminar este ano, ele termina e vai para o Uai. A vida dele está arrumada, o sujeito está bem de vida, ganha muito dinheiro. Tem lá o centro esportivo dele, que é o objetivo dele de continuar a vida profissional dele. Então a diretoria do Grêmio está aqui sendo chamada para que faça o possível e o impossível para manter o exército do Grêmio este ano jogando. E quando a partida está ganha, ele tem que descansar. Ele não precisa jogar 90 minutos. Acho que o Renato ontem fez muito bem nesse sentido. Aliás, deveria ter tirado ele no terceiro gol. A outra coisa importante ontem que nós vimos foi a mudança de postura do Renato. Eu venho criticando há muito tempo, vou voltar lá em 2018, quando o Renato nos fez perder a condição de ser finalista na Libertadores, que nós iríamos ganhar e seríamos quatro vezes campeões hoje, recuando o time naquele jogo nosso, dentro da arena, para o River Plate. Empatamos, perdemos a condição de ser finalista. Muito bem, eu venho reclamando ano após ano, dia após ano, nessas passagens do Renato, que eu não gosto desta atitude que ele volta e meia tem de recuar o time depois de estar ganhando. Eu acho que isso é um erro, isso não é o correto, porque eu volto a dizer, a melhor defesa, minha gente, é um bom ataque. Vi de Botafogo dos anos do Garrincha, do Jairzinho, vi de Santos da época do Pelé, vi de Cruzeiro da época de Tostão de Seu Lopes e Piazza. A demonstração de que a melhor defesa é um bom ataque. Está aí o Palmeiras, nos dias de hoje, provando a mesma coisa, apesar de eu ter horror daquele técnico deles, que acha um antepático e malido caro. Mas isso não veio ao cabo. Estou falando aqui de que a melhor defesa será sempre um bom ataque. E ontem, o Renato, graças a Deus, não fez o time recuar. Manteve o time em cima. Quer dizer, está comprovada que a minha tese é a tese certa. O Grêmio, como time grande, a não ser numa condição excepcional, vamos dizer, está jogando dentro do Maracanã contra o Flamengo, completamente embalado, Flamengo fazendo um partidaço e o Grêmio ganhando de 1 a 0 aos 20 do segundo tempo. Bom, aí é mais do que lógico uma situação dessa. Pode dar certo, pode dar errado. Agora, no dia a dia, não mesmo. A melhor defesa será sempre um bom ataque e é por isso que eu chamo a atenção do Renato para que ele passe a continuar com a postura de ontem. Agora, outra coisa que nós temos que reconhecer e que a gente vem criticando há bastante tempo é a tentativa do Renato de ter um time pronto, de pedir a diretoria, mais jogador, isso e aquilo. E a gente vem dizendo que a base do Grêmio é uma base fortíssima, uma base que sempre revelou jogadores, uma base que vale dinheiro. Porque a base não só resolve no campo, como resolve no caixa, quando o jogador realiza, venda. É dinheiro no caixa do clube. É um dinheiro importante para complementar o orçamento. E eu vejo que o Renato agora realmente começou a usar jogadores da base. Vejam vocês aí. O Gustavo Martins, excelente zagueiro. Zagueiro que vai de boxe to boxe, vertical. Joga como jogava o Juan, aquele que o Romil, aquele imbecil, vendeu para o Sassuolo naquele momento quando deveria ter mantido o Guri, porque seria jogador de seleção brasileira. Mas tem ele, tem esse Natan Fernandes que entrou, que é muito bom jogador, desde as categorias de base. Enfim, entrou o Natan zagueiro, que é um zagueiro que já aprovou, já jogou em seleção de base. Não é um zagueiro alto, mas ao estilo Mauro Galvano. É um zagueiro que sabe sair do chão. Então eu acho que nós temos que realmente aproveitar os jogadores da base. E parece que o Renato começa a fazer isso. E isso tem uma grande perspectiva para um futebol intenso, porque são jogadores novos, que tu bota três ou quatro velhos em campo e eles dão gás. Eles fazem intensidade. Eles fazem o jogo andar. Fazem verticalizar. E, aparece, valem dinheiro. Dinheiro é garantia de caixa para o clube. Então, isso tem que ser registrado, que eu acho que é um predicado que o Renato está se fazendo, vamos dizer assim, utilizar. E isso é extremamente importante para o clube. Então é isso, minha gente. Um bom final de semana. Que seja o fim de semana azul. que ganhemos no Curitiba e continuemos lá em cima na tabela. Um abraço a todos vocês. É isso aí, galera. Essa é a chave pix do canal Sete Cremistas. Se você gosta do nosso trabalho e quiser contribuir, a gente volta mais tarde com mais um vídeo aqui para o canal.